Senhoras e senhores, estamos em Breakout. Fiquem atentos, vamos ao início, aos piastres dos sistemas. Testo que é que é o Flávio. Ok, teste de fogo fã. Teste de linha LED. Teste de organizar. Teste de desplacos. Teste de stimulus. Que não é possível? Que não é possível? Que não é possível? Que não é possível? Teste de stress. Teste deμέ. Ok, estamos próximos, senhoras e senhoras, DJ Raiden. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL